Guerra na América Latina, depois de décadas de paz, não só tudo indica que vai haver um conflito armado aqui do nosso lado, no nosso continente, como também o nosso país, o Brasil, vai se envolver nesse conflito. Vou explicar os detalhes para vocês, que já falei em outro vídeo, o início do desdobramento desse conflito, dessa guerra que está para acontecer aqui na América Latina, que deve ser iniciada por uma vontade imperialista da Venezuela, que quer invadir outro país. E o Brasil já está se posicionando no sentido de se envolver nesse conflito, de se envolver, tem relações diplomáticas com os dois países, e quer se envolver nesse conflito, que já acende o alerta vermelho para o resto do mundo. Não bastasse a guerra, a invasão contra o país pacífico da Rússia contra a Ucrânia, não bastasse os ataques terroristas do Hamas, que agora começam a soltar reféns inocentes, bebês, crianças, idosos, mulheres, enquanto Israel é obrigado a soltar para poder ter os seus cidadãos de volta, Israel é obrigado a soltar. Não é gente inocente não, não é gente que está sendo feita de refém por Israel. Israel não está fazendo ninguém de refém. Israel está com pessoas que cometeram crimes, atentados terroristas, gente que esfaqueou judeus, gente que tentou explodir bomba dentro de Israel. É esses que estão ali, porque quando você vê pela imprensa, parece que está tendo uma negociação simétrica ali, né? Não, está aqui, Israel pegou uns inocentes aqui da faixa de Gaza, o Hamas pegou ali os inocentes de Israel, agora eles estão no cessar-fogo para negociar inocente. Não tem nada de negociar inocente não. Inocente quem foi sequestrado, civis que foram sequestrados pelo Hamas, grupo terrorista antissemita. Israel mantém preso quem é criminoso, quem é terrorista. E infelizmente tem que soltar essas pessoas para poder ter os seus civis inocentes de volta para casa. Infelizmente. Depois dessas, atenção em Taiwan, China provocando Taiwan a dar com pau, O Japão já é esperto, dobrando o PIB, investimento em defesa, mudando a constituição para poder ter forças armadas capazes de segurar uma guerra contra a China. Agora, o conflito, a tensão geopolítica do mundo chega aqui à América Latina. E eu vou falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, você deixar o seu like, fortalecer, essa informação é importantíssima e está sendo pouquíssimo divulgada. Assim, a gente está à beira de ter uma guerra no nosso continente e a imprensa só vai deixar para noticiar quando ela já estiver acontecendo. Porque, assim, é absurdo isso não ter a devida cobertura como deveria ter dos veículos de imprensa da grande mídia. Mas vamos lá. Eu já expliquei para vocês, num outro vídeo, se você não assistiu, eu vou pedir para o editor colocar aí na tela o link, que a Venezuela, o Nicolás Maduro, está chamando pela Assembleia. Vamos lembrar, a Venezuela é uma ditadura, Maduro domina a Suprema Corte, domina o parlamento e, por meio do seu parlamento dominado, ele propõe aí um plebiscito para decidir se a Venezuela invade e toma território da Goiânia ou não. Então, ele já sabe que vai ter maciço apoio popular pelo histórico que a Venezuela tem com essa parcela da Goiânia e por toda a propaganda também que vai ser feita pelo governo e também pelo fato de que plebiscitos e eleições de maneira geral na Venezuela não estão valendo de nada. A gente sabe bem como é que as coisas funcionam, é uma ditadura, afinal de contas. A Goiânia foi pedir apoio internacional, então ingressou, salvo engano, aí na corte de Haia, né, para pedir que a sua soberania, o seu território, o seu povo fosse protegido e reconhecido como legítimo. E as manifestações, o julgamento está acontecendo desde 2018, mas esquentou agora porque a Venezuela chamou esse plebiscito. E o que acontece é que a Venezuela, apesar do sentido do julgamento da corte tudo indicar, os ventos sopram para que a corte entenda que a Goiânia não pode ser invadida e não tem o dever de entregar território nenhum para a Venezuela. Esse é o encaminhamento, né, esse é o rumo que o julgamento está tomando. A Venezuela tem participado desse julgamento, mas, paradoxalmente, de maneira contraditória até, a Venezuela diz que não reconhece, né, e diz que não reconhece a jurisdição da corte para julgar esse caso, ou seja, não reconhece o direito que a corte tem de ditar o direito, de dizer quem de fato tem direito àquele território da Goiânia e quem não tem. Então, apesar de participar, apesar de ser parte e de apresentar argumentos no julgamento, vendo que vai ser derrotado, a Venezuela já se antecipa e diz, olha, eu não reconheço a validade de qualquer decisão a ser tomada por essa corte. E aí, o que vai acontecer depois do plebiscito, meus amigos? Guerra! O que vai acontecer é guerra. A Venezuela vai invadir a Goiânia. Tudo está se encaminhando para isso. E me assusta, ninguém está falando disso. Aliás, me assusta a quantidade de coisas que eu falo aqui nesse canal de relevância nacional que não reverberam, que não repercutem, que veículos de imprensa, comentaristas, outros políticos não falam. Eu fico assustado. Assim, a gente parece que se acostumou com um absurdo. Até com guerra aqui do lado, que pode nos afetar diretamente. Veja, crise humanitária na Venezuela já gerou uma crise humanitária em Roraima. Agora, imagina se tiver uma guerra aqui do lado, com dois países com os quais o Brasil tem relações diplomáticas. E aí, já há uma movimentação do Itamaraty. O Itamaraty está tentando mediar esse conflito. O Itamaraty está tentando falar Pessoal, não é uma boa ideia entrar em guerra aqui, mas assim, é muito difícil segurar a Venezuela. E eu duvido, mas duvido que o Lula vá se entenhar a sério em garantir a paz aqui no nosso continente. Quando ele pode simplesmente se calar, se omitir. Ou pior, apoiar e endossar as pretensões imperialistas de Nicolás Maduro de anexar parte do território da Guiana para a Venezuela. Aliás, a estratégia de inventar e de combater um inimigo externo imaginário é uma estratégia de ditadores totalitários muito denunciada, principalmente por George Orwell. Quem ainda não leu ou não assistiu, em 1984, Goldstein. O grande inimigo do regime, o culpado por tudo que acontece. Da mesma maneira como na Guerra Fria, as esquerdas, e aliás até hoje, tem esquerda que está congelada na Guerra Fria lá, está igual o Capitão América lá, congelada na Guerra Fria até hoje. E que diz que o grande vilão é o imperialismo americano. Não, os países de esquerda Cuba não se desenvolvem por causa do embargo americano. A Venezuela não se desenvolve por causa do embargo americano. Ainda estão presos nesse discurso, pelo amor de Deus, já caiu. Então, literalmente, fisicamente, esse discurso caiu, junto com o muro, lá na Alemanha. Esse discurso caiu. Literalmente caiu, fisicamente ele caiu. Mas, gente que continua utilizando. É a culpa dos Estados Unidos. Então, eu duvido que o Lula vai se empenhar e vai chegar no Maduro e vai falar, ó, não faz isso, tal, segura, porque uma guerra aqui no continente é a pior coisa que pode acontecer. Assim, já não está boa a situação aqui. A Argentina está indo para o buraco, a Venezuela já está no buraco, o Brasil indo para o buraco. Ainda vai criar uma guerra aqui. Um estadista, com certeza, estaria focado em evitar uma guerra aqui. Agora, eu acredito, sim, que muitos diplomatas do Itamaraty, que tem muita gente séria e bem formada, esteja trabalhando para tentar ali algum tipo de negociação, algum tipo de mediação. Agora, que o Lula esteja empenhado pela paz, porque ele vai bater de frente contra o Nicolás Maduro nessa pretensão autoritária. E olha que precedente horroroso. A gente criou na América Latina, que durante as últimas décadas foi um local pacífico, um local que, na guerra, era uma realidade muito distante. Ainda é, hoje, uma realidade distante. Coisas que a gente vê, boa, guerra está acontecendo lá no Oriente Médio, guerra está acontecendo lá na Europa. Aqui, não. Criar esse histórico, criar esse precedente, posso péssimo, péssimo para o nosso país. Então, eu quero deixar esse alerta aqui para vocês, porque, logo depois desse plebiscito, pode estourar guerra a qualquer momento. E isso, meus amigos, você não tem a menor dúvida de que vai respingar no Brasil. E, mais uma vez, mais uma vez, vamos ter que lidar com crise humanitária, ou vai ter o nosso dinheiro indo para lá e para cá, ou, sim, na pior... Isso, eu ainda acho que não vai acontecer, né? E peço a Deus para que não aconteça, mas, na pior da pior da pior das hipóteses, a gente ter gente nossa, jovens nossos, as forças armadas envolvidas no meio dessa briga, que nem é nossa. Nem deve se envolver, a não ser no esforço de evitar com que aconteça. Bom, é isso aí, meus amigos. Um abraço, até mais. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.